Olá, nós estamos aqui em Fortaleza para gravar mais um programa Fala Psicólogo. O programa Fala Psicólogo, ele pretende trazer à tona o dia a dia do fazer daqueles profissionais que estão na ponta, realizando as suas atividades, seja na docência, seja lá nos programas efetivos do dia a dia, na ponta, no seu exercício profissional. E hoje nós temos o prazer de conversar com a psicóloga Adna de Fortaleza, que trabalha com psicologia, educação, psicologia social também. Adna, tudo bem? Tudo bem. Então, Adna, como é o seu dia a dia de trabalho, quais os desafios que você enfrenta nesse exercício profissional, o que você gostaria de apresentar para a gente e destacar? Falar da psicologia hoje é falar de um exercício de muito prazer, mas de muitos desafios também. A gente tem enfrentado aí os desafios com relação à valorização da categoria, a gente tem vários postos de trabalho, mas que nós temos visto que carga horária, piso salarial, condições efetivas do trabalho com relação à interdisciplinaridade, o trabalho com os colegas, são temas de muitos desafios dentro do nosso cotidiano. A gente vê aí colegas de categorias semelhantes às nossas, que já conquistaram o seu piso, a sua carga horária de 30 horas. E nós, aqui no Ceará, nós enfrentamos esse desafio no cotidiano. Por exemplo, no CRAS, nas políticas de assistência social, nossos colegas assistentes sociais trabalham às 30 horas, 6 horas diárias, pegam a bolsa delas, dão boa tarde e a gente fica lá esperando terminar a nossa carga horária das 40 horas sem o trabalho efetivo com o colega. Isso tem desmobilizado muito, inclusive, a motivação, na verdade, tem diminuído muito para o exercício nesses campos de trabalho. Então, você está me dizendo assim, essa questão da condição de trabalho, que diz respeito não só à carga horária, mas ao piso salarial, ela é determinante na definição da prática profissional, E vocês aqui no Ceará, vocês entendem que isso tem um impacto na qualidade do trabalho, você tem alguma relação com a questão ética, os vínculos são precários, não são precários? Já que você tocou nesse assunto da questão da condição de trabalho, como você analisa os vínculos, especificamente nas políticas públicas, como é o caso da assistência social? Já tem concurso público, esses concursos públicos, eles são com níveis salariais adequados, não são? Como que você avalia isso aqui no Estado e na cidade? A condição de trabalho fica super precarizada. Primeiro com as terceirizações, não haver concursos, e aí concursos ou terceirizações, ofertas de salários muito baixos, a gente teve recentemente, inclusive que teve que ter uma mobilização da categoria, assim, a nível mesmo de cidade, de Estado, o município vizinho à Fortaleza, que ofereceu um concurso de um salário mínimo para 20 horas e um salário mínimo, o mesmo salário que era oferecido para o assistente de limpeza. Então, isso fica muito problemático. O que a gente vê é que a rotatividade também é intensa, porque, querendo ou não, o profissional, ele vai estar aceitando alguma condição dessa, que inclusive, para mim, é antiética, porque o nosso código de ética prevê que o psicólogo não vai aceitar nenhuma condição, que você já viu tanto para o exercício profissional, e eu acredito que aceitar a oferta de trabalho como essa, tanto que nós fizemos realmente um movimento de boicote a esse concurso, para que a gente não estivesse ali compactuando com esse tipo de oferta. Mas outros concursos que têm salários, mas dentro daquilo que é ofertado, são muito baixos. Os profissionais acabam sendo contratados para trabalhar em 40 horas, ficam 20 horas, muitas vezes, porque tem que pegar um outro contrato em outro lugar para complementar, e isso acaba sendo repercutindo também no exercício ético da profissão. Que coisa, né, Adina? E o interessante, nós que estamos na gestão do Conselho Federal, a gente tem a proposta de trabalhar com essa agenda, a agenda do exercício profissional, a agenda do exercício profissional que diz respeito à prática profissional, o dia a dia, e com certeza com as condições de trabalho. Mas não sei se você sabe que, historicamente, o Conselho de Psicologia Federal e os regionais, eles nunca se ocuparam dessa agenda, com o discurso de que o Conselho representa a sociedade, mas não representa a categoria. O que, no fundo, no fundo é uma falácia, uma pequena mentira que foi contada várias vezes, insistentemente, até que se tornasse uma verdade, entre aspas, e essa verdade fosse sendo repetida, e o que não quer dizer que seja uma verdade. Mas nós temos, então, do jeito que você está me dizendo, as questões das condições de trabalho, né, como essas, elas vão impactar diretamente no exercício da nossa categoria, correto? E você, hoje aqui no Ceará, né, você tem participado, assim, das diversas atividades, das diversas políticas públicas, você falou da assistência social, mas isso se repete nas outras, como na saúde, na educação, você acha que isso é generalizado? Eu tenho essa discussão, hoje, mais voltada para a política de educação também, a gente ainda tem poucas ofertas no campo das políticas educacionais, e temos construído debates e conversas com representantes políticos para que a gente consiga inserir o psicólogo nas políticas de educação, mas na saúde a gente vê que isso já é um lugar efetivo, que os psicólogos estão no CAPS, estão no NASF, né, então eu tenho muitos colegas, não atuo tanto na saúde, mas estou bem inteirada, oriento supervisão de estágio também, nas diversas áreas sociais, e nós vemos colegas onde essa é uma realidade também, né, a falta de piso salarial, as condições de trabalho super precarizadas, a desvalorização do profissional, profissional, enfim, tendo que ocupar vários cargos em várias instituições para ter uma complementação de salarial, né, uma complementação de salarial, enfim, assim, é algo que faz parte hoje da nossa categoria, né, de uma realidade da nossa categoria, e é algo que me, me, me motiva a ver essa discussão dentro do Conselho Federal, porque nós sentimos isso como profissionais, é como se nós tivéssemos desamparados muitas vezes durante os últimos, né, os 18 anos, muitos anos de uma gestão, que nos desamparou, que estava ali para nos punir muitas vezes, mas não estava ali para nos representar, para nos proteger também, e garantir um exercício profissional digno, ético, né, e dentro de um, dessas, de nos dar essas possibilidades também. Ah, Dina, e para encerrar essa nossa conversa de hoje, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, do ponto de vista, assim, das considerações que você, finais mesmo, do que você entende que é importante para a qualificação da nossa categoria, os desafios que estão aí colocados na sociedade, para que nós tenhamos uma valorização profissional, que foi o que você fez questão de frisar hoje, como que você entende isso de agora para frente? Diante de tudo que a gente conversou, Rogério, eu entendo que nós precisamos fortalecer cada vez mais a nossa categoria, a nossa profissão, no sentido de unificar, né, nos unirmos aí Brasil afora, diante de várias, dessas várias condições desafiadoras de trabalho, a gente tem uma voz mais fortalecida, e aí que a gente faça esse movimento a nível nacional, valorizando também as várias áreas de atuação do psicólogo, né, que a gente não tenha aí valores diferenciados de um ou de outro, mas que a gente consiga, nossos colegas todos, em tantas áreas de atuação, que a gente consiga estar juntos de alguma forma, né, e que nós tenhamos uma entidade que cuide da nossa profissão, no sentido de fortalecer essas condições de trabalho, né, de estar nos possibilitando também um exercício ético da nossa profissão, né, que nós tenhamos aí possibilidades de estar oferecendo para a sociedade, oferecendo para o nosso povo uma psicologia que dê conta dessa realidade da nossa população e que seja de qualidade. E encerrando esse programa de hoje do Fala Psicólogo, eu quero dizer que foi um prazer imenso estar com a psicóloga Adna, que trouxe para a gente um questionamento acerca do impacto das condições de trabalho no exercício profissional do ponto de vista ético. E convido também você, psicólogo e psicóloga, em sua maioria psicólogas, a construírem conosco um projeto ético e político para a nossa profissão que leve em consideração essas condições de trabalho. Apresente para nós, via o Fala Psicólogo, o seu dia a dia de trabalho, o que você entende que é necessário para que nós possamos avançar com a nossa profissão aqui no Brasil. E acompanhe também o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, o Orienta Psi. Acesse o nosso site no Conselho Federal de Psicologia, gere a sua senha e acompanhe o Centro de Orientação do Trabalho em Psicologia, o Orienta Psi, onde você tem uma série de vídeos, de grupos de discussão, que você possa construir conosco esse projeto ético-político.